A CIDADE NO BRASIL Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje temos como apresentador desse programa a nossa companheira Isabela Martins, que irá trazer esclarecimentos do capítulo 25, cujo tema Nos Dons do Cristo. Olá, queridos ouvintes, eu sou Isabela Martins para o Divulgar.net. Hoje estaremos estudando para o programa Jesus por Emmanuel. Analisaremos, então, o capítulo 25 da obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 25, então, tem como tema Nos Dons do Cristo. E aqui o Emmanuel vai falar sobre uma passagem contida na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, item 7, E o que exatamente Emmanuel extraiu como ensinamento dessa passagem, desse pequeno trecho dito por Paulo aos Efésios. E aí ele vai explicar dizendo, A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então o Emmanuel, ele começa a reflexão, trazendo para a gente que nós estamos numa batalha, né? Que já dura aí pouco mais de 20 séculos, buscando o quê? Conquistar os nossos valores iluminativos. Ou seja, nós estamos aí há 20 séculos, vindo de muitas e muitas encarnações, buscando o quê? O nosso crescimento espiritual, né? A nossa evolução. E aí, então, ele diz que o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. A animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Então aqui nesse trecho, ele vai lembrando a gente de tudo aquilo que nós já passamos, né? Então foram campos de lutas intensas. Mas que tipos de lutas? São batalhas entre uns e outros? Não. São as nossas lutas íntimas, sabe? As nossas batalhas para vencer as nossas mais tendências, os nossos vícios. São esses tipos de luta a qual ele se refere. E aí ele diz que a gente vem, então, há 20 séculos, buscando travar, né? Essa batalha entre a nossa animalidade e a nossa espiritualidade. Porque a gente ainda hoje, né? Mesmo depois de tantos anos da vida do Cristo, da sua exemplificação, nós ainda travamos uma batalha interna. Entre fazer aquilo que é só prazeroso, que é uma coisa instintiva, ou fazer aquilo que realmente vai nos trazer uma paz, uma conquista espiritual. E aí, então, ele diz que milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente e o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à vida espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Então, nesse momento, ele dá uma palavra de amparo, de apoio, né? Onde a gente começa a entender que nós estamos há muitos e muitos anos indo e vindo, ou seja, desencarnando e reencarnando para uma nova experiência. Travando sempre essa batalha íntima, né? Mas que, a cada experiência, a gente guarde a certeza de que nós temos absorvido aquilo de bom que é possível, nós temos nos modificado intimamente e nós temos caminhado rumo ao progresso. Porque, como a doutrina espírita traz para a gente o conhecimento, nós estamos numa crescente evolutiva. Nós, às vezes, podemos até estagnar, mas nunca retroceder. Então, Emmanuel vai explicar aqui para a gente que esses dons do Cristo estão sendo conquistados por nós aos poucos, ao longo das muitas e muitas encarnações pelas quais nós passamos. Então, ele continua dizendo, Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela. À medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela, se possam expressar. Então, bem aqui, ele lembra para a gente a passagem, falando sobre a graça que nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Então, ele lembra para a gente que essa dádiva divina, essa graça divina, ela ocupa na existência humana, ou seja, em cada um de nós, uma crescente que vai acontecendo. Então, aqui, o Emmanuel lembra para a gente que nós precisamos guardar a certeza de que, sim, nós estamos numa marcha de progresso. Às vezes, a gente olha o mundo, olha as coisas como elas estão, e a gente se pergunta, mas será que a gente está mesmo evoluindo? Será que nós estamos realmente nos modificando? Ou será que nós estamos ficando piores? Mas que a gente mantenha a certeza, né? Naquilo que o Cristo nos ensinou e que nós possamos acreditar e ter fé que tudo está sendo hoje melhor do que foi ontem. E quando a gente guardar essa desesperança, que a gente faça um esforço para lembrar tudo aquilo que nós já passamos e que ficou para trás. E nós entenderemos que hoje nós vivemos um mundo muito melhor. E aí, então, ele continua dizendo, Então, aqui o Emmanuel vai dizer para a gente que não importa quem a gente esteja, ao lado de quem estejamos, quais as dificuldades que nós estejamos passando nesta encarnação. Mas que nós devemos, sim, guardar a certeza dentro de nós mesmos que nós precisamos alcançar as qualidades cristãs. Que qualidades cristãs são essas? E aí, para quem tiver dúvida, basta abrir o Evangelho no capítulo que vai falar sobre o homem de bem. E lá, o Kardec, através dos Espíritos, listaram uma série de qualidades que nos caracterizam como homens de bem. E aí, então, nós devemos, a cada encarnação, a cada oportunidade, melhorar enquanto Espírito. E que nós possamos buscar essas características, essas qualidades, que são as mesmas qualidades do Cristo. Que são essas qualidades que todo homem de bem possui. Então, ele continua dizendo, quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ou seja, não há qual momento em que nós estamos vivendo, nós somos capazes de produzir coisas boas ou coisas ruins. Vai depender de quem? De nós mesmos. Então, ele continua dizendo, ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração. recordando que se o solo consciente do nosso Espírito aceitar as sementes do celeste promicultor para cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem. Com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Então, aqui ele quer dizer o quê? Ele lembra a gente que sempre que a gente se propuser a estar no caminho do bem, no caminho do amor, certamente nós encontraremos um terreno fértil, propício. Por quê? Porque nós não estamos sós. E nós, com certeza, teremos o auxílio e o apoio de inúmeros outros Espíritos que estarão ali para nos dar todo o suporte que nós precisamos para melhorar, para crescer e para avançar. E aí, então, caminhando já para o encerramento, ele vai dizer assim, Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Quer dizer, mesmo que a gente faça um mínimo, esse mínimo tende a se expandir. E ele diz, não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Porque, às vezes, a gente quer que seja rápido, a gente quer progredir, sabe? Dando saltos e a evolução não dá saltos. A gente precisa realmente ir num caminho gradual. Então, ele diz que a gente não tem que tentar ter a ansiedade de tirar séculos e séculos de trevas dentro de nós, onde o mal predominou dentro de nós, de uma hora para a outra. E aí, então, ele diz, vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Ou seja, a construção de um espírito melhor amanhã está no que eu faço hoje. Nas decisões que eu tomo hoje. Nos pequenos passos e nas pequenas boas atitudes que eu estou fazendo agora. Então, ele finaliza dizendo, Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Porque, afinal de contas, foi isso que Jesus nos ensinou. E diz, não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real, nos dons do Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente quiser progredir e melhorar, se nós queremos, dentro de nós, termos cada vez mais a graça divina, pra podermos evoluir, sermos cada vez mais seres, né? Caminhando por um caminho da perfectibilidade, ele fala que nós precisamos, cada um, buscar, dentro desse nosso crescimento, adquirir os dons do Cristo. E aí, eu acho que Jesus já deixou bem claro, não através de palavras, mas através de exemplos, que dons são esses? É o dom de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Sem dúvida nenhuma, de todos os dons, de todos os exemplos que Jesus nos deu, de dar a outra face, de perdoar setenta vezes, sete vezes, de estender a mão ao próximo, de semear em todos os terrenos, sem dúvida nenhuma, a necessidade de amar ao próximo, como a nós mesmos, está acima de qualquer outro dom, que nós precisamos adquirir. Mas se a gente ainda não for capaz, desse que nós façamos, mesmo que um pequeno gesto, que uma pequena boa ação, dentro de nós, em busca de nos transformar, nos levará, ao longo das muitas encarnações, a um dia, sermos como Cristo, e adquirirmos os seus dons. O Grupo Divulgar agradece a Isabela pelos belos esclarecimentos. Esperamos ter levado aos nossos seguidores esta mensagem de clareza e de alento a todos. Amanhã, teremos no nosso programa a nossa companheira Linda Aurir, estudando o capítulo 26, cujo tema é Obreiros Sem Fé. Muita paz a todos. Conheça uma casa espírita e estude a doutrina dos Espíritos.